Três balas, a gente comanda a rua E o consolo até na tabua, você te fuma o Motherfax 7 Brrrra Porta que gostei do For Life Só novidade Atitude A negra, pensaram que foi uma falência, né? Tipo, tipo, tipo Tipo só revista Ou melhor dizer Tipo culturista Tipo, tipo, tipo Tipo só revista Ou melhor dizer Tipo culturista Tipo, tipo, tipo Tipo só revista Ou melhor dizer Tipo culturista Tipo, tipo, tipo Tipo só revista Top, top, top Top passado, negra, não se mete Essa tua, não vai sair ainda Eu sou filho da Dona Linda Sou filho da Dona DT Com as turmas vão derreter Três balas de novamente No pito sou muito quente Por isso sou muito fudido Quem duvida, lhe bota o dente Seu três balas é para sempre Pega a manha, pergunta a mais A gente vai da chama e vou Sou eu Três balas para sempre Atitude Tipo, tipo, tipo Tipo só revista Ou melhor dizer Tipo culturista Tipo, tipo, tipo Tipo só revista Ou melhor dizer Tipo futurista Tipo, tipo, tipo Tipo só revista Ou melhor dizer Tipo culturista Desse, despe, 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 despe. Despe, 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 despe. despe Aperta o gatilho se brincas miúdo, com caderno no quarto faço estudo Vos dar uma lição é tudo, linguagem gestoa parece só mudo Sobrou mais dois rapes, vou matá-la, uh Tenguei lá no banco o sucesso é nosso, paga no bolso o dana vem a grosso O que é nosso não é fosso, hoje mesmo é pra sentir no osso Pé na estrada, corda no pescoço, olho do lado mas puto não vê Balanço geral do amigo puto, wait Balanço geral do amigo puto, wait Tipo, 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 tipo só revista Ou melhor dizer, tipo couturista Tipo, 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 tipo só revista Ou melhor dizer, tipo couturista Tipo, 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 tipo só revista Ou melhor dizer, tipo couturista Tipo, 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 tipo E o Rilson, Chiquilson, três bala pra milson Importante o destino, 9,4,3 Tipo, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma